Que direto da Euro, ao vivo pro blog E você tá assistindo aí no programa do Circuito Livre também, na reprise Vamos conversar com o Paulinho, a boate na reinauguração Tá linda, né Paulinho? Lotada, não dava nem pra se mexer aqui Boa noite Boa noite, boa noite a todos do Circuito Livre Já parabenizando pelos dois anos, né? Obrigada, vamos falar da festa também também É verdade, não tinha nem lugar pras pessoas se amparem, né? No dia da inauguração, graças a Deus Tava demais E eu queria que você mostrasse pro pessoal que tá assistindo ao vivo na internet Pro pessoal que tá assistindo no programa As mudanças que foram feitas, vamos mostrar? Você mesmo vai levando a galera Vamos lá Aqui na nossa pizzaria, onde ficava o antigo escritório Nós fizemos um palco Onde foi feita uma apresentação com o Pedro Manso, da Rede Record Junto com o Márcio Manguasso, sócio dele Então aqui é a parte cultural da casa É uma nova área VIP aqui embaixo Onde as pessoas vão poder comprar suas mesas E assistir não só teatros profissionais, amadores A casa tá aberta pra todo tipo de cultura Como também shows e várias coisas aqui dentro A pizzaria Tá mandando Tá dando pra acompanhar? A nossa pizzaria aqui, a grande mudança foi essa parte de trás E aqui nós fizemos também Dois banheiros enormes Um masculino e um feminino Que fica pra poder abrigar Todo esse pessoal que fica na nossa pizzaria O nosso bar continua o mesmo A nossa pista também Só foi trocado todo o som da boate E uma iluminação nova também A nossa pizzaria E aqui do lado de fora também Nós fizemos uma Uma nova área externa Aonde ficava o bar Nós fizemos um laude Com sofá, cadeira Também temos aquele blindex ali Pro pessoal que estiver do lado de fora da casa Não conseguindo entrar Obviamente pra ver o teatro, o show Fica vendo A casa lembrando Que ela é toda blindada Não sai nenhum som daí Pra incomodar os vizinhos ou não Ficou até uma casa muito quente E a gente tinha que inaugurar Pra ver como é que ficava E nós vamos colocar O ar-condicionado central Lá atrás também Nosso bar novo Que fica na nossa área externa E uma área bem ampla Pra galera poder Quem quiser fumar um cigarro Fumar Pra poder bater um papo Respirar um ar Né? E falar com os amigos Um novo guarda-volume também Aqui externo Que o guarda-volume fica no meio da boate E serve tanto pra pizzaria Quanto pra área externa Quanto pra nossa pista principal E na nossa pista principal Vai dar pra ouvir com som Vou pedir pra baixar o som Pra vocês ouvirem A maior mudança aqui Foi o balcão O balcão ele era até aqui E nós tínhamos um estoque Que ficava naquela parte de trás E nós fizemos uma área aqui Que a gente queria ver A aceitação do público E o público adorou Como que é sentar Lá dentro Na pizzaria Eu não tinha nunca lugar Pra galera sentar aqui Eu fiz uma área Que eu vou montar um lounge ali Com sofá de couro Mesinha Pra galera poder sentar aqui na pista Eu acho que a pista foi feita Pra dançar O pessoal pode Continuar ainda dançando Em cima do balcão Sem problema nenhum E aqui A maior novidade É o novo ar-condicionado Todo o sistema de som Também foi mudado A iluminação agora é movie E nós fizemos uma nova Uma nova área VIP Branca Que a galera tava pedindo A casa tava escura E a galera tava pedindo Aquele astral novamente da casa Então nós fizemos uma área VIP Toda em alumínio Bem aberta Bem arejada E a nossa cabine do DJ Também é toda nova Com som todo novo E a gente fechou ela toda Com mármore de granito Pra ficar bem exclusiva mesmo E tá participando Sendo uma área VIP Lembramos que toda a parte da boate Nós temos saída de emergência E a nossa casa Graças a Deus Tem todas as exigências Que a lei pede E é isso aí Vem pra Euro se divertir Assista o Circuito Livre E um beijo pra todos vocês Paulinho, você tá de parabéns A casa ficou linda Mas antes da gente terminar Vamos falar da festa de dois anos Do Circuito Livre Que vai ser aqui dia 11 Não é isso? Confirmado Comemorando dois anos No dia 11 Do Circuito Livre Dois anos Espero vocês É isso aí Circuito Livre Super Rock Boate Euro A melhor casa da Serra Pra vocês Valeu Obrigado